Cansado dos mesmos vídeos, podcasts e textos de sempre? Quer encontrar um novo grupo de amigos que você pode escutar e ver sem ter que sair do conforto do seu sofá caro? Quer um pouco mais de bobagem na sua vida? Apresentando 10 de 10. O 10 de 10 produz podcasts fantásticos como esses. Tipo, só pra explicar de uma forma mais tangível. Pensa numa máquina de xerox, ok? Só que pra essa máquina de xerox, pra tirar uma cópia, ela tem que queimar o papel original. Ela é a pior máquina de xerox do mundo. Pensa numa máquina de fax, faz mais sentido. Tudo bem, ela é uma máquina de fax, só que ela tem que queimar o original. Pode crer. Ah, xerox, eu quero tirar uma cópia de rios. Tá bom, toma um. Toma um de novo. Preciso de 100 cópias. Ok, toma um. Tá bom, deu uma aqui. Copiei 100 vezes, toma aquelas uma. Eu copiei 100 vezes, perdeu muita mortalidade. Eu era goleiro do pôr do jogo, eu fui catar uma boa no primeiro chute do futebol. Eu escorreguei todos os meus amantes. Você quase perdeu a sua voz. Deixa eu cair o parafuso. Lixa, ele tava com essa memória, essas memórias deprimidas, tá ligado? Tá voltando tudo pra ele agora, ele tinha esquecido o que tinha acontecido. Ele tá des... Caralho. O cara quase morreu. Você, pelo jeito, também quase morreu. Ok. 10 em cada 10 dentistas confirmam que o 10 de 10 remove a placa dos seus dentes. Faz o meu jardim crescer. Salva animais em risco de extinção. Finalmente adiciona gosto e cheiro na água. Corta árvores, mas depois replonta três. Evita que meteoros caiam na terra. Faz o Meio achar que poderoso chefão é horrível. Não concorda com as opiniões merdas do Esperon. Faz o meu dentista crescer. Prova a existência de aliens. Te leva pra Disney com todas as despesas pagas. Faz um pênis aparecer na sua testa pra você ser um unicórnio que você sempre sonhou. Cozinha um bom risoto. Faz um filme da DC ser bom. Te ensina toda semana um fato inútil. Reconstrói o muro de Berlim pra derrubar de novo. Frita batatinhas. Estraga os filmes pra você. É pago pela amável pra falar mal da DC. Fazer ganhar dinheiro. Eu, não você. Além de produzir esses vídeos incríveis. São João de... São João de... Não pode, não pode. Anda, dá um passo de volta. São João de pressão. Merda. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu não vou deixar você ver. Eu não vou deixar você ver. Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou... Ela tá escondendo. Vamos, vamos, vamos. Não. Não. Que demais. Isso. Isso. Aham. Aham. Sim. 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 Ai, meu Deus. Lá vem. Lá vem. É. É. Graças ao 10x10, eu conheci o meu novo melhor amigo. O Ferdinando. Vai, Ferdinando. Agora eu tenho o terceiro braço. Eu virei uma antena verde. Faltou ligar a tomada só. Eu finalmente consegui o meu da Du. Eu aprendi a falar... O meu pênis cresceu. Olha só. Eu aprendi a tocar gaita. O 10x10 fez uma planta crescer na minha barriga. Eu aprendi a envesgar os olhos. Viu? Agora eu consigo ficar invisível. É que só funciona quando ninguém tá olhando. Vocês podem virar pro outro lado. Isso, isso. Ótimo. Eu aprendi a falar francês. Redou. Peugeot escargou. Eu finalmente consegui ir à Rússia. Se você ainda não estava vencido, confira alguns desses textos maravilhosos. Ah, olá. Eu não te vi aí. Isso tudo que você assistiu foi um monte de bobagem. É, eu sei. Mas e se nós fazemos aqui no 10x10? Bobagem. É um trabalho sujo, mas alguém tem que fazê-lo. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a gente, entra lá na nossa página do Patreon. Ou acesse o nosso site. Repita. 10x10.com.br Gente, o Cristo vai explodir. O Cristo vai explodir. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Me ajuda, socorro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma